Não passe esse vídeo porque esta palavra é revelada pra você no dia de hoje. Felipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as tuas necessidades em glória. Presta atenção, a Pai Oxo mandou te entregar esta palavra revelada dizendo que o teu Deus, o Deus que você ora, que você clama, que você busca, que você se humilha, mandou te dizer no dia de hoje. Ele está suprindo no mundo espiritual, pra quem tem fé e pra quem crê e toma posse. Ele está suprindo todas as tuas necessidades em glória. Deus hoje entra na tua causa e te diz, a glória da última casa será maior do que a da primeira. E Ele está suprindo toda a necessidade em glória. Tu crê?